As unidades do DETRAN de Mato Grosso estarão fechadas em todo o estado nos dias 28 de fevereiro e 1º de março em razão do ponto facultativo de carnaval decretado pelo governo do estado. O atendimento ao público voltará na quarta-feira dia 2 com o expediente normal o dia todo. O DETRAN reforça ainda que conta com diversos serviços de forma online que estão disponíveis 24 horas no site e no aplicativo MT Cidadão. Lembrando que para atendimento presencial em qualquer unidade do DETRAN é necessário realizar agendamento prévio através do site. Débora Ramos para o boletim em 90 segundos. A CIDADE NO BRASIL